A partir de agora No toque do berrante No tinido da viola O universo para E a emoção toma conta As lendas do sertanejo Raiz que fizeram história Bora pra cima Que o sistema é bruto, rústico e sistemático Começa agora Moda na garganta Segura Essa emoção Moda na garganta É pra curtir e se emocionar No sistema Serta Legião Ontem ela voltou A me procurar Pediu de joelhos O meu perdão Vi dos seus olhos tristes O pranto rolar Mas eu disse não Somente não Por Deus Eu quis perdoar Mas não fui capaz Da boca pra fora Eu perdoaria Mas meu coração Jamais Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia Arrancar a mágoa Do meu coração Que ela enganou Chorando por dentro Sorrindo por fora Eu mandei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Eu fechei a porta Vejei seu retrato E chorei de dor Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia Arrancar a mágoa Do meu coração Que ela enganou Chorando por dentro Sorrindo por fora Eu mandei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Eu fechei a porta Vejei seu retrato E chorei de dor Moda na garganta Abaixe a agulha Que a moda é boa Nesse quarto triste Onde a saudade mora Somente a tristeza existe Depois que ela foi embora O vento que vem de longe Transmite em minha janela A triste recordação Também o perfume dela A noite é tão vazia É triste o silêncio lá fora Em meu quarto Em meu quarto Eu choro sozinho Ausente de quem tanto adoro Nessa hora de amargura A chuva cai lentamente Parece chorar comigo A dor que minha alma sente Sofrendo essa amargura Alguém me chama Alguém me chama lá fora Ao abrir a minha janela Eu sinto minha alma que chora Ao sentir o triste silêncio O meu pranto não tem fim Porque é a voz da saudade Ninguém não chama por mim Moda na garganta Ao ritmo das melhores modas Já é fim de noite Dormir não consigo Irei reclamar ao porteiro do hotel Não mais alugar esse quarto A quem pretender falsa lua de mel Porque nesse quarto está quem eu amo Nos braços de outro morrendo de amor O meu coração não é feito de pedra Pra suportar tantas horas de dor Vai noite de angústia Levando esta mágoa sem fim Não há coração que aguente Uma noite sofrendo assim Embora sabendo não ser mais o dono Dos beijos ardentes Dos beijos ardentes que já foram meus Fatal coincidência me traz amargura Porque para mim esse amor não morreu Ouvindo ao lado, rangindo a cama Parece que sinto seu corpo em meus braços Um louco ciúme Um louco ciúme invade minha alma Nesta longa noite amarga que passou Ai noite de angústia Levando esta mágoa sem fim É uma coração que aguente Uma noite sofrendo assim Moda na cara canta Aqui a música é de respeito Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha é que terem seus lençóis Abrace o travessando e vence nós Da impressão irá sentir o meu calor Vá Agora já te ouvi Passo sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Como pode Dois seres como nós viver assim Dos seres como nós viver assim E louco por você Você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois E sonhe com nós dois no paraíso E mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha Sozinha é que terem seus lençóis Abrace o travessando e vence nós Da impressão irá sentir o meu calor Vá Vá Agora já te ouvi Passo sonhar Sentir as suas mãos a me afagar E vendo a paz desse amor Moda na cara canta Aqui tem bala na agulha Devolva todas minhas coisas porque não lhe servem Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar A noite vou bater na porta com toda a tristeza Você vai rever a quem não consegue amar Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por essa saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir Se acaso perceber em mim o cheiro de bebida Compreenda Compreenda, preciso de coragem pra rever você Não pense que eu seja um boêmio pois não sou ainda Mas hoje para não chorar tenho que beber Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por essa saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir Moda na cara canta No sistema certa legião Não tem nada Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Seus carinhos para sempre Seus carinhos para sempre Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Moda na garganta Só moda bruta 2022 Muitas mulheres me querem Muitas mulheres me querem Eu amo na vida Eu amo na vida Mas o destino roubou meu amor Por isso hoje me entrego Por isso hoje me entrego a bebida Por isso hoje me entrego a bebida Viver sofrendo Sozinho nos bares Sozinho nos bares retendo A taça negra da dor Nem assim eu consigo esquecer Nem assim eu consigo esquecer Nem assim eu consigo esquecer A imagem daquela mulher Ela vive nos braços de outro Fazendo carinhos Fazendo carinhos Trocando juras Trocando juras E beijos de amor Ainda sorrir Por me ver sofrendo Sozinho nos bares retendo Sozinho nos bares retendo A taça negra da dor Nem assim eu consigo esquecer Nem assim eu consigo esquecer O momento se quer Porque na taça eu vejo A imagem daquela mulher A imagem daquela mulher Não é bebendo Não é bebendo Que você vai esquecer De mim Não é fugindo Que o nosso amor Vai chegar ao fim Pode beber Pode beber Pode fugir Para onde quiser E mesmo assim E mesmo assim Lembrarão de mim Aonde estiver Foi a mentira Foi a mentira E o ciúme Que sem compaixão Quiseram Quiseram ferir E bagoar O seu coração A alma A alma não é crime A alma não é crime Beber não redire A sua paixão Ouça Ouça o que eu lhe digo Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba mais não Quanto mais Quanto mais Quanto mais distante estiver Quanto mais distante estiver Mais vontade terás de viver Sentir a meus lábios Beijando os teus Em todas as taças Que você bebeu Oh, coração apaixonado Oh, coração apaixonado Salta desse peito magoado Oh, coração apaixonado Quanto mais distante estiver Mais vontade terás de viver Sentir a meus lábios Beijando os teus Em todas as taças Que você bebeu Aqui o sistema É sertanejo 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 A solidão do meu peito O meu coração reclama Por amar quem está distante E viver com quem não ama Eu sei que você também Da mesma sina se queixa Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepultar a saudade Na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança É igual a sombra da gente É igual a sombra da gente Vai lembrança E não me faça Querer o amor impossível Se o lembrar nos vai sofrer Esquecer é preferível O que adianta querer bem Alguém que já foi embora Alguém que já foi embora É como amar uma estrela Que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente Horas distantes vividas Longas estradas que um dia Foram por nós percorridas Apague com a mão do tempo Os nossos rastros fechados Como flores que secaram No chão do nosso passado Moda Na cara canta Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei Te procurei Nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho Será onde ela anda Com quem estará Em quem pensará 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 Toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde O verde é seu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Será onde ela anda Com quem estará Com quem estará Com quem estará Em quem pensará? Toda noite saio à procura pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito, o verde é te olhar Onde estarás? Onde estarás? Será onde ela entra? Com quem estará? Em quem pensarás? Em quem pensarás? Será onde ela anda? Com quem estará? Em quem pensarás? Em quem pensarás? Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei Moda, a cara canta Aqui a música é de respeito Todas as noites venho nesta casa Para dar fim na minha tristeza Todos sabem a hora em que cheio Deixa reservada num canto esta mesa Manda retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar Para ninguém sentar a meu lado Se ela não pode vir sentar comigo Não senta ninguém Não senta ninguém nem mesmo amigo Pra não ver chorar este embriagado Na toalha branca Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Eu amo um cigarro E peço mais uma Quando estou de fogo O resto eu derramo O dono do par Já sabe que eu Não dou valor nenhum em minha vida Sabe também o que aconteceu Por que perdi minha mulher querida Por uma mentira Ela foi embora Diz que também chora Magoosa e ferida Sofra aqui sem ela Esta dor que não sara Aqui neste bar Já enchi a cara Mas não esqueceu O amor desta bandida Na toalha branca da mesa em que bebo Eu amo um cigarro E peço mais uma Quando estou de fogo O resto eu derramo O resto eu derramo Aqui o sistema É diferente Segura essa emoção Não precisa mais dizer que me ama E nem é preciso A vida Buscar o amor Buscar o amor que eu não tive contigo Música 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 Contigo Moda Na cara canta Hoje meus dias são de tristeza e solidão Trago em minha alma uma profunda conformação Renunciei meu grande amor um dia Nos braços dela em que tão triste eu desvia Beijando os lábios do meu amor com frenesim Não chores por favor porque preciso partir Este foi o meu último beijo Satisfi do meu desejo O pior foi te perder Resignemos oh querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Beijando o batom que tocava seus lábios Sufoco serenamente a dor por um gente que dilacera minha alma Com os olhos sorosos e o coração em pedaços Ainda encontro forças para suportar esta sublime renúncia A renúncia é tão triste Nada mais posso fazer Nosso amor já não existe Desde que um dia morrer O anel que tu deixastes Em cima da penteadeira Vai lembrar o nosso adeus A vida inteira Este foi o meu último beijo Satisfi do meu desejo O pior foi te perder Resignemos oh querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Por um assédio sexual Porém meu coração não quer entender Penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto Atenção Te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos Minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém Que não mereceu Que não mereceu Eu vou mudar Vou me velar Vou me velar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Leva e ganha um jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou me velar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Essa moda é boa de uma? É da conta Ela acaba comigo Então vamos beber uma agora Desce um pé de frente aí, companheiro Moda Moda Na cara canta O que era de madrugada E me assustei As luzes estavam acessas Não fui eu que deixei Entrei e vi suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala escutando chover Eu te afala Veio o desespero Era te aceitar Ou te mandar embora Andei Andei E fui até nosso quarto E tudo arrumar Fiquei revivendo o nosso passado Enquanto a chuva caia lá fora E ali na penumbra do quarto Chorei de emoção Ouvindo o barulho da água caindo no chão Ouvi o spray do perfume secar nos cabelos E vi minha felicidade me olhando no espelho Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete de amei sem pensar Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Dizendo fui embora Acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete de amei E ali no tapete de amei sem pensar E ali no tapete de amei sem pensar Moda Maga canta Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai Se teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim ser E vou passar um mau pedaço Por isso vou sofrer Mas com o tempo Vou parar de enlouquecer É pior Duvidar E perder Diz Que está na hora Desse jogo se acabar Se é pra ficar Assim prefiro terminar Mesmo te amando Posso te dizer adeus Eu 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 O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai Se teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar Um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar De enlouquecer É pior É pior Dúvida E vender Diz Que está na hora Desse jogo Por se acabar Se é pra ficar Assim prefiro terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Adeus Mada Moda Na cara Tua alha que sabe O motivo deste meu sofrer Somente este tecido É a testemunha Dos momentos felizes De amor e de tanto prazer Tua alha jogada em cima Em cima do criado mundo Na parte principal da peça Você foi atriz A noite A noite terminou De pressa Eu perdi a cama Fechando o sinal Do seu corpo Na cama Poalha molhada Pobre de mim Logo deu de fim Este nosso drama Travesseiro e fronha Lençor amassado Meu corpo molhado Sozinho na cama Marcas de beijos E de abraços Marcas de tudo E olhando o que ficou Não posso esquecer Suas roupas bem perfumadas Ficaram no quarto Aperto elas em mim Um abraço de pano De muito valor É a lembrança Desta cena de amor Toalha molhada Pobre de mim Pobre de mim A casa noturna A casa noturna Se mantém a noite Se mantém a noite em clima de festa A casa noturna A casa noturna Boate falada Lugar de má fama Com as portas Com as portas abertas A casa noturna E nessa noite resolveu dar fim Na sua longa e maldita espera Ela não quis mais Ela não quis mais Levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adiantou nada Sendo mulher direita Sendo mulher direita Conforme ela era Ela decidiu Ela decidiu Abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem conto naquele local A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da rua A mais nova dama Do som de cristal A casa noturna Boate falada Lugar de má fama Com as portas abertas Durante a noite Entra quem quiser Porém nessa noite Sem que eu esperasse Entrou uma dama Fiquei abismado Porque se tratava Da minha mulher Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim E nessa noite Resolveu dar fim Na sua longa E maldita espera Ela não quis mais Levar a vida De mulher honrada Se na verdade Não adiantou nada Sendo mulher direita Conforme ela era Ela decidiu Ela decidiu Abandonar o papel De esposa Para viver Entre as mariposas Que fazem conto Naquele local A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da rua A mais nova Dama do som de cristal Moda Moda Na caca Já é madrugada E maldita Veio que me levando Me levando e deito A noite pra mim É um martírio profundo Um cinzeiro cheio De cinza e vitucas É a testemunha Das noites de angústias Que eu não consigo Dormir um segundo As lágrimas Roubam o meu sono No triste abandono No amor primeiro Eu choro triste Amargurado Porque ao meu lado Sobra um travesseiro São noites De triste amargura Só desventura Minha alma reclama Sentindo a falta De alguém Parece que tem Espinho na cama Sentindo a falta De alguém Parece que tem Espinho na cama Chega aí Teodoro e Sampaio Estamos chegando Chico Rei Paraná As lágrimas Roubam o meu sono No triste abandono Do amor primeiro Eu choro Triste Amargurado Porque ao meu lado Sobra um travesseiro São noites De triste amargura Só desventura Minha alma reclama Sentindo a falta De alguém Parece que tem Espinho na cama Sentindo a falta De alguém Parece que tem Espinho na cama Moda Moda La Cacan A gente fazia um casal feliz Até que um dia as coisas mudaram Seu comportamento mudou bruscamente Línguas perigosas de envenenar Crises de ciúmes, guerras de palavras Não posso entender, me parece incrível De uma convivência de fazer inveja Em tão pouco tempo tornou-se impossível As nossas intrigas, igual cão e gato Você agredindo, eu me defendendo Se lhe dou carinho, não me corresponde Que vida é essa que estamos vivendo? Se chego mais tarde, você faz perguntas Um tom agressivo, cheio de ciúme Com desconfiança cheira minha roupa Diz que está sentindo um outro perfume Se estamos na cama, viras para o campo E igual uma pedra sem nada sentir Acendo um cigarro pensando na vida Tão perto do amor e sem amor dormir As nossas intrigas, igual cão e gato Você agredindo, eu me defendendo Se lhe dou carinho, não me corresponde Que vida é essa que estamos vivendo? Música 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 Alguém veio me contar Que você vai embora Dizendo que já se cansou De viver comigo Não sei qual é o motivo Desse seu desprezo Se até hoje Só lhe dei amor E fui seu amigo Pergunto Pergunto, por favor, responda Que mal foi que fiz Pra você me tirar a chance De ser feliz Meu Deus, o que é que eu faço Tão sozinho agora? Se é verdade Quem a gente gosta Logo vai embora É triste saber Que não vou mais abraçar teu corpo E estes olhinhos tão lindos Não vou mais beijar Tenho medo Que você talvez Logo encontre outro O ciúme O ciúme que sinto é imenso Nem posso explicar Se você, meu amor, me deixar Eu ficarei louco Devolva a passagem, meu bem Por favor, não vá É triste saber Que não vou mais abraçar teu corpo E estes olhinhos tão lindos E estes olhinhos tão lindos Não vou mais beijar Tenho medo Tenho medo Madá... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Verás como agassar e o colcha de sentir Mas quando chegar o frio do teu corpo enfermo O ar de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que hoje não te lembras Dos dias amargos Que junto de mim fizestes um lindo trabalho Se nesta tua vida leve tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a colcha de detalhes Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agassar e o colcha de sentir Mas quando chegar o frio do teu corpo enfermo Tu hás de lembrar da colcha e também de mim Música Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agassar e o colcha de sentir Mas quando chegar o frio do teu corpo enfermo Tu hás de lembrar da colcha e também de mim Música Moda na cara canta Música Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Estou preso Estou preso num quarto Com graves de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tirem daqui Música Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Música Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Música Música Tô de coração ferido Já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta Saudade me bateu Tô um lixo, tô jogado Olhe só no rosto meu Meu sorriso foi embora Para tentando encontrar o seu Volta pra mim Volta pra mim Venha ter de perto a minha vida Eu já nem sei O que passei de noites mal dormidas Vem me ajudar Vem me ajudar Cicatrizar que tens Essas feridas Volta pra mim Vem me ajudar 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 Já nem sei mais quem sou eu Já nem sei mais quem sou eu Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Volta pra mim Volta pra mim Vem me ajudar Vem me ajudar Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria Do segundo andar Vem me ajudar Na penitenciária Lá na rua Eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP Florida Junto a minha cela Junto a minha cela Hoje tem a altura De minha janela Só uma diferença Entre nós agora Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Se for parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando a morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traia Por isso a marquei E agora só tenho Sua companhia Meu IP Florida Junto a minha cela Hoje tem a altura De minha janela Só uma diferença Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Avora Tentos Que ty Que ty